Diretcomputer, olha, a pronta entrega você leva na hora. Pode escolher um Intel de 850 ou se quiser um Durum de 1GB, né? Isso mesmo, Iori. E leva na hora, gente. Você vai passar aqui e é o seguinte, forma de pagamento como é que é? 4V sem juros ou financiado até 24 pagamentos com a primeira para 60 dias. Você pode escolher e olha só o que acompanha, vamos lá. Isso, é um microcomputador, impressora, mesa e estabilizador. E aí você leva na hora, gente. Passa agora em um dos endereços. Agora fala o preço à vista. R$ 1.599 a vista. Ou se quiser, 4V sem juros ou financiado. R$ 24 de R$ 106,30, lembrando, primeira para 60 dias. E você começa a pagar em 60 dias. Eu vou falar um negócio, você está em casa, China, agora? Faz o seguinte, passa em um dos endereços, pode ser domingo, pode ser feriado. Está sempre aberta a loja, é isso? É isso mesmo, Iori. Bom, na região do Brooklyn, qual o telefone? 518-334-35. Loja de Perdizes. 3-675-1951. Na Vila Prudente. 6-3-4-1-9-2-9-9. Moema. 5-0-5-4-0-5-3-6. Região da Paulista. 3-2-3-7-4-5-2-3. Santana. 6-2-2-1-14-15. Tato a pé. 6-1-9-3-9-2-2-2. A memória não é boa, lembrou todos. A pronta entrega. É só na direct, vem.